Em direito penal nós temos estes comportamentos estratégicos que podem ser considerados como um tipo de inteligência linguística, mas depois, noutra perspectiva, acaba por não ser ético. Mas nem tudo o que é inteligência acaba por ser ético. Eu sou o Bis, jornalista do Mundo das Máquinas, com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Ora, eu acho que a inteligência não deve ser perspectivada como um conceito único. E tendo em conta que eu sou, de certa forma, da área do direito e gosto da área do direito penal, eu vou pegar aqui num exemplo de, portanto, de uma cross-examination, portanto, da inquirição de testemunhas, portanto, do interrogatório judicial, neste caso não estou a falar da fase de inquérito, mas estou a falar da fase de julgamento, portanto, em dois tipos de situações diferentes. E acho que este tipo de situação pode revelar um tipo de inteligência linguística, ou seja, aquelas que são as manobras que nós advogados acostumamos utilizar para, de certa forma, convencer o público-alvo, ou seja, e levá-lo mesmo, caso ou os arguidos ou os assistentes a darem o tipo de respostas que nós queremos. E então eu vou pegar primeiro num crime de roubo, ou neste caso de furto, portanto, não vamos aqui andar com exemplos de inteligência, de violência. E então eu vou começar com um primeiro exemplo, que é, imaginemos que eu estou a patrocinar um arguido, que alegadamente foi responsável pelo cometimento de um crime de furto. O crime de furto, no que respeita à natureza do bem jurídico, é um crime que atenta contra o património, portanto, efetivamente, existe uma subtração ilegítima da coisa alheia. Eu, neste caso, estou a patrocinar alguém que vai ser acusado. Portanto, eu quero que o juiz, e que o próprio, portanto, nós supostamente, vamos lá ver, não podemos preparar os arguidos, mas vamos, temos que induzir a convencer o juiz que a pessoa é uma coitadinha que precisa de ser desculpada e que cometeu um determinado, que cometeu um determinado tipo, não tinha próstas económicas, porque queria dar de comer aos seus filhos, e então o que é que eu vou começar por perguntar, se ele fez, e se o fez, porque é que ele, se ele tinha dificuldades financeiras. Porquê é que isto acontece? Porque no artigo 204, no último número, se o furto for de valor, já não é considerado como um crime, mas se tiver um valor de maior monte, isto é considerado, efetivamente, como uma circunstância atenuante. Claro que não vamos, efetivamente, deixar de condenar uma pessoa, simplesmente pelo facto de ela ter dificuldades económicas, porque ela, efetivamente, cumpriu o tipo de início em termos objetivos e em termos subjetivos. Mas, na verdade, este é um exemplo daquilo que nós, utilizando um argumento, uma falácia, digamos, falando à piedade, acabamos por, desta forma, levarmos o argumento a dizer aquilo que nós queremos e, por outro lado, estamos a sensibilizar o órgão judicial, neste caso, o juiz, que é, no ato judicativo, para considerar-se circunstância agravante e, depois, diminuir a pena. Efetivamente, a perspectiva da persuasão é muito importante, sobretudo em termos retóricos, mais naqueles advogados que são de barra, digamos assim, aqueles que vão ao tribunal. Agora, também gostava de dar um exemplo deste mesmo tipo de inteligência, mas de um outro crime. Suponhamos que alguém é submetido a uma intervenção cirúrgica, portanto, relativa à especialidade de cardiologia. Neste caso, eu não estou a apelar a circunstâncias atenuantes, porque eu não estou a patrocinar o arguido, ou seja, quem cometeu, supostamente, imaginemos que a pessoa acaba por falecer e, portanto, há uma afetação do bem jurídico de vida e nós queremos, de certa forma, condenar o médico, portanto, pelo crime de homicídio, por negligência médica, vamos supor aqui que o médico tomou todas as diligências, atuou com o zelo e com a diligência de vida no momento da intervenção cirúrgica. Esquecendo as matérias, direto à proteção de dados pessoais, como é que nós devemos atuar para colocar em causa a credibilidade do próprio médico. Em dia de final, nós temos estes comportamentos estratégicos que eu acho que não são, podem ser considerados como um tipo de inteligência linguística, mas depois, noutra perspectiva, acaba por não ser ético. Mas nem tudo o que é, a inteligência acaba por ser ético, como bem sabemos. Então vamos perguntar qual foi a nota que ele obteve no acesso à especialidade e se ele disser que não se lembra, ou também que disser uma nota que não corresponde à realidade, claro que isto não é muito relevante, mas desde logo o juiz vai ficar com a convicção de que a pessoa mentiu. E eu acho que isto também é um exemplo de inteligência. Isto acaba por não ter efeitos, para efeitos de decisão, mas criamos logo, sensibilizamos logo o juiz para que aquela pessoa pode estar a mentir. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Dando um exemplo de uma falta de inteligência, eu acho que eu tenho aqui muitas coisas na garganta. Tenho que tentar ser cordial, tenho que ser sincero ao máximo e vou desde já dizer que vou ser construtivista, na perspectiva de que eu acho que é a aprendizagem que deve ser ministrada no ensino universitário. é quando eu chego a uma sala de aula e quando os senhores professores, e nós estamos em direito habituados, senhores professores doutores, de fronte, uma dúvida que eu previamente cogito antes da aula e efetuo antes das aulas as leituras prévias, porque eu gosto de ter algum background, eu tenho uma dúvida, eu acho que ela tem algum propósito, ou até porque eu não estou a compreender a sua linha de raciocínio. E eles num jeito altivo, típico de um ensino clássico, eles literalmente, depois de eu estar ali a devagar, eles respondem-me literalmente, isso é óbvio, isto acontece em quase todas as faculdades de Direito. Portanto, eu já passei por três do país e não sei o que é que acontece. Há pessoas ótimas, há outros que deixam um bocado a pecado. Ora, num prisma interpessoal, isto acaba, por certa forma, a revelar que não existe qualquer pretensão do docente em estabelecer qualquer laços de afetatividade para com o próprio aluno e ele, assim, está a perterir as valências da dimensão inclusiva que a um ensino universitário deve estar associada. Ele, ao estar a dizer, isso é óbvio, está, de certa forma, a transmitir uma ideia de que eu não tenho interesse em nada do que tu possas dizer, ou melhor, também posso não saber, e de certa forma respondo desta maneira, para tu te calares, é uma perterição clara, incompreensível e inadmissível da dimensão efetiva do ensino, que eu acho que é aquela que é mais importante. Porque significa que, primeiro, eles não procuraram alterar a sua exposição em face da pergunta que eu fiz, para explicá-lo de uma maneira mais simples, de uma maneira diferente, e depois porque talvez não tenham, eu não quero dizer isto de uma maneira muito agressiva, porque eu acho, eu tenho muita certeza que muitos dos meus professores que eu acompanho é que compreendem o que eu estou a dizer, e agora outros nem tanto. Falta humildade, falta de humildade científica e de rigor intelectual. Por isso é que eu, talvez, mudei muito mais com as pessoas de engenharia, e eu gosto muito, e tenho pessoas muito amigas aqui de coração, de direito, mas não é regra, não é regra, atenção, há sempre exceções, mas eu não sei porquê, mas nós de direito temos sempre aquela tendência de achar que somos doutores e temos uma nariz empinada porque temos o poder, sobretudo. Isto, sobretudo, no direito, portanto, que é um ensino muito pássico, muito de, ah, eu sou professor e tal, tens que chegar ao exame e pôr a minha posição, e eu fico, meu Deus, eu tenho também sem pensar, porquê que não me deixas? Aquilo que eu estou a criticar é a falta de inteligência de alguns professores a responderem desta forma. Não estou a dizer que eu estou a ser inteligente nos comportamentos. Quero também enfatizar isto porque eu quero que as pessoas de direito deixem de estar indivíduas, não só de direito, mas também do ensino português, comecem a interpelar as pessoas nas aulas, que não tenham medo de falar com eles, que não tenham medo de aquilo que é óbvio, porque se vocês refletiram, de certeza que aquilo que é óbvio para eles pode fazer sentido para um colega que vai intervir a seguir, e então a aula passa a ser mais profícua. 3. Definição de inteligência. Eu não sei se eu consigo estabelecer uma definição única daquilo que é a inteligência, ou uma definição minimamente ecuménica, que seja universalmente aceita. Esta inteligência pode, ou não, ter associado uma espécie de uma sensatez, ou uma precisão na forma como nós olhamos para os problemas. Eu digo que é um pensar à lá engenharia polímetra, portanto, o que é que eles fazem? Eles identificam o problema e fazem de uma maneira concreta, não é como um direito. Ah, isto é o problema, B ou C, e se decidermos qualquer coisa, isto dá um resultado Y, quando chegamos para o resultado X, e depois chegamos a meio do exame, que já me aconteceu milhares de vezes, e eu penso, meu Deus, se calhar a solução do início está errada, e agora tem que começar o exame novo? Não, vou defender a solução que eu acho que pode aqui ser defensável em função daquilo que é o raciocínio que eu agora tenho. Não dá para voltar para trás. A consciência de inteligência acaba por medir a nossa capacidade funcional, claro que tem vários domínios, mas falo num determinado momento, num momento em que eu estou, no hiato espaço ou temporal, em que eu estou a realizar aqueles exercícios. Isso não avalia a minha inteligência porque, desde logo, não projeta aquele potencial futuro de eu devolver as minhas capacidades. A capacidade de olharmos para as coisas, mesmo até em termos de crenças, da religião que nós temos, da nossa existência, de problematizarmos o porquê da existência do universo. No que respeita ao raciocínio jurídico, acho que muitas vezes acabamos por assumir que existe inteligência, é, periodicamente, sem problematizarmos aquela que é a noção de inteligência. E nós acabamos por assumir que alguém que está a cometer um crime é inteligente. Partimos do pressuposto que a pessoa tinha à sua disposição todos os elementos para discernir sobre se devia ou não devia cometer o crime. E, independentemente dela ser ou não inteligente, nós já estamos a assumir que ela já é inteligente e que ela praticou porque quis. E aqui entra um conceito que é muito importante, sobretudo no direito penal, é a questão da vontade. Aquela pessoa, no momento da prática do facto, que é a lógica do direito penal, é, naquele momento concreto, naquele lugar, em todas as circunstâncias, ela tinha à sua disposição todos os elementos que lhe permitissem raciocinar. Também já, de certa forma, aprendeu na escola, pelo menos devia ter aprendido quais são as regras de conduta, nem que não tenham andado no curso de direito, nós sabemos. Ignorância, juris, nem me nem é que se cruzar, tem um brocável antigo que nós usamos. Basicamente, a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Eu, para operar, às vezes estou a ler uma lei e penso, não podiam tornar isto mais simples? Se vão obrigar as pessoas comuns a saberem isto, porquê é que vão andar aqui a complicar? Há uma lógica. A lógica é que nós temos que ir aos advogados e temos que lhes pagar. Na maior parte, quem está na Assembleia da República é formado em Direito, é educado, lá está, com os formalismos. A inteligência, então, é plúrima, não é única, portanto, há vários tipos de inteligência. A inteligência traduz traços daquela que também é a nossa personalidade, também diz respeito ao juízo que nós temos no momento de tomar a decisão. Os comportamentos inteligentes são aqueles que nos permitem atingir de uma forma eficiente, também em termos de utilidade, ou seja, em termos de custos, de tempo, de recursos que nós temos que disponibilizar para atingir os objetivos que nós queremos. Quatro. Relação entre inteligência e conhecimento. Nós utilizamos os factos, as regras que conhecemos, sejam elas as regras do direito, sejam elas as regras da moral. Utilizamos uma estratégia lógica de inferência, seja ela dedutiva ou indutiva. O conhecimento é o processo de raciocínio que vai desde a informação e que nos permite, de certa forma, interpretar a realidade na qual nós estamos investidos. Naquele momento, nós estamos a olhar para um determinado objeto e estamos a, de acordo com o conhecimento que nós já temos, ou aquilo que estamos a formar em função da informação sensorial que estamos a captar, estamos a perceber a informação. Eu acho que aquilo que define um advogado inteligente é um advogado de estratégia. Um advogado de estratégia, ou seja, é aquilo que é capaz de fazer tudo pelo seu cliente. Seja isso ético, não ético, não vamos entrar por essas questões. Eu acho que os conhecimentos que vão para além do direito, que vão para além da lei, que eu acho que, sinceramente, acabam por ser aqueles que eu comecei a adquirir só depois de eu sair da faculdade, porque eu tanto leio direito, acabava por ter o direito na minha cabeça. E a falar com os colegas dizem uma coisa, tu não és verdadeiramente inteligente, porque o teu conhecimento não é suficientemente abrangente para tu chegares à aliava barra, no tribunal, e conseguires engendrar maneiras de fazer com que a testemunha diga A, B ou C. Temos que ter em consideração os saberes próprios dos agentes envolvidos, digamos assim, portanto, das entidades envolvidas. Nós só conseguimos ser verdadeiros advogados inteligentes e, na semiótica, do que é o conhecimento, quando sabemos mais e para além do direito. O conhecimento no direito deve ser, para éter, lei. Para além de tudo o que tem a ver com o direito. Só o advogado que sabe mais do que o direito, digamos assim, o direito dito, juriscondendo, não é? É o que nós dizemos. Porque um bom advogado é aquele que sabe usar estratégias de argumentação e, para saber usar essas estratégias de argumentação, no caso da defesa do cliente, só utilizando os conhecimentos que vão de fora. E no direito de neurociência é muito importante. No caso concreto, nós estávamos a estudar a diferença entre uma réplica e uma miniatura. Dentro do processo civil, mas é o processo civil executivo. Aquelas questões das execuções, não sei o quê. E nós fomos buscar conhecimentos de arte. No caso, estava em concreto o Balloon Dog, do Jeff Koons. São conhecimentos para além, para perceber qual era a diferença entre uma miniatura e uma réplica e, neste caso, conseguimos, já não sei se era para perceber se o bem é executável ou se não é executável, acho eu, nos termos do artigo 500 e tal. Eu acho que isto é um exemplo de uma destreza. Portanto, nós precisamos sempre mais do que o direito para conseguir fazer falta aos nossos interesses. 5. Relação entre inteligência e experiência. Eu costumo dizer que o ser humano é feito, o ser humano e as máquinas, é feito daquilo que eu chamo de bater com a cabeça na parede. Nós precisamos de treinar, de testar, de falar na aula, de dizer baboseiras, de perguntar questões que não têm sentido nenhum, que são óbvias para os professores, para, num momento posterior, fazermos de uma maneira melhor. Aprendemos em função dos erros que nós cometemos durante a vida. Nós nascemos, nós não temos a capacidade de nos movimentar, mas nós não temos a locomoção. Nós não começamos a andar de um momento para o outro, os nossos pais vão dizer, comece a andar. Ah, não. Então, eu começo a gatunhar, começo depois por me sentar e depois é que eu começo a andar de uma maneira desconchavada, não é? Portanto, eu começo a andar e tenho que ir várias vezes. É a experiência e a aprendizagem que dela podemos extrair, portanto, os novos conhecimentos que extraímos no processo de aprendizagem em função da experiência, que nos permitem projetar no presente, em função de acontecimentos passados que nos dizem respeito ou que nos foram transmitidos pela história, ações mais profícuas, ações mais eficientes no futuro. Esse futuro pode ser próximo ou pode ser vindouro. Trazendo, mais uma vez, esta questão da experiência e do que é a inteligência na perspectiva da aprendizagem, mais ou menos para a questão da advocacia, eu acho que neste caso, então o raciocínio vai ser diferente. E sim, por outro lado, quem é mais experiente é aquele que é o mais chábil. Tem relevância, sim, quando a pessoa é conhecida em face das situações concretas que nós queremos que ela nos defenda. Por exemplo, o doutor Carlos Pintado é muito conhecido na questão dos crimes personais e económicos e ele sabe bastante disso. Ou seja, nós temos que saber que aquela pessoa percebe do assunto, mas muitas das vezes a experiência não é mais do que a repetição do erro. 6. Relação entre a inteligência e emoções. As emoções relacionam-se também com a inteligência na perspectiva em que nós temos que olhar para a outra parte e perceber qual é, ter alguma empatia com ela. Portanto, nós não temos só que saber identificar as nossas emoções e saber gerê-las e controlá-las, também temos que identificar a outra parte. Não vamos aqui entrar nas questões de benevolência, eu acho que isso já está nascendo a própria inteligência. A benevolência é a capacidade que nós temos de perdoar a outra pessoa. Não é de perdoar, é no sentido de focarmos na posição dela e tentarmos dizer, se calhar se eu tivesse, eu não penso isso, eu não sinto desta forma, eu não iria agir desta forma, eu não iria sentir as coisas da mesma maneira. Mas eu olho para ela e se calhar, estando no lugar dela, eu agiria da mesma maneira que ela. Eu acho que também isso é um comportamento inteligente. Mas eu acho que a racionalidade num ambiente de circulação urbana inteligente fomenta desde logo a redução da sinistralidade rodoviária. Porquê? Porque os carros não são programados diretamente, eles aprendem, eles é que têm a fase de treino e teste que pode ser mais ou menos prolongada, em função da forma como o software, o processo é mais ou menos dados, o processo é mais ou menos de informação, dos mecanismos sensoriais que eles têm, mas sobretudo porque eles tendem a não ter brutos no ato de condução, ou seja, eles tendem a seguir uma determinada lógica. E então, basicamente, eu acho que esta ausência de emoções vai contribuir para que as pessoas não tenham comportamentos. Desde logo, há alguns atos de condução que são atos reflexos e depois também acho que vai haver melhorias, portanto, a inteligência dos carros, da circulação, provocar melhorias em termos ambientais, em termos de, até mesmo de infraestruturas rodoviárias, portanto, há quem diga que o segredo da circulação autónoma é a criação, pronto, é o Musk, é um exemplo disso, são as infraestruturas circundantes, não são só os próprios carros inteligentes. Mas nós não temos a prestar a mesma atenção, porque ele tem que estar atento ao que se passa no ambiente estradal para poder agir em situações, em determinadas situações. Numa ele vai conseguir controlar a operação, noutras já vai ser um caso impossível, e lá está, o direito penal da inteligência artificial vai entrar já no campo daquilo que tem que ir buscar saberes da neurociência, porque a ação de estar atento é muito difícil quando, já que estão a responsabilizar os programadores de software, então eles foram inteligentes. Então vamos aqui desenvolver o Human Centered AI, vamos aqui desenvolver a IAF entrada no ser humano, e o condutor, por mais que esteja a tocar guitarra, que ele até há um vídeo em que ele está a tocar guitarra, tem que prestar atenção. Mas haverão situações em que a atenção, a compreensão que ele tem lá está da realidade em volta, não lhe permite ter consciência dos sinais de objetivos de perigo e como tal não lhe vai controlar a vontade, neste caso a vontade é por omissão. Nós em direito penal chamamos que, neste caso falamos da ação de evitar o dano, e ele não vai conseguir evitar o dano. Se não vai conseguir evitar o dano, o direito penal vem dizer, ah, deve ser a pessoa, deve ser comida. Ora não, se vamos buscar os saberes da neurociência, ela nem sequer teve vontade. Olha, neste caso, as decisões que a maioria da doutrina tem de defender no direito penal não é uma decisão inteligente, porque lá está, não vai buscar os saberes polímetros multidisciplinares. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Já fui assaltado duas vezes. Uma delas foi em Lisboa, estava a sair da estação do metro de Saldanha, na saída do barco do século, supostamente é frequentada, só que naquela altura não estava lá ninguém, eu estava a sair e fui, e eu identifico um conjunto de adeptos, afetos de um grande futebol, que estavam embriagados, que tinham um grande porte físico. Em função dos comportamentos que eles me mostravam, eu sabia que existia ali uma fonte de perigo. E eu não agi da maneira mais correta, não agi de uma maneira inteligente. Esses senhores estavam a descer as escadas e eu olho para eles de uma maneira que demonstrei que estava com receio. Eu não sei se eles interpretaram o meu olhar assim de, como se costuma dizer, desguilha, como uma certa provocação. Eu só sei que eles saltaram, portanto aqui eu tenho umas escadas normais e depois tivemos as escadas volantes. Eles saltaram para as escadas volantes, deram-me um soco, eu caí nas escadas volantes e eles levaram o computador que eu tinha na altura. Naquela altura depois cheguei, fiquei sem o PC, fiquei sem alguns trabalhos que eu tinha da faculdade, saí alguns dos apontamentos e foi um bocado, porque ainda por cima era época de exames. E esta foi a experiência que eu tive, adquiri conhecimento sobre a forma como devia reagir nestes tipos de situações. E ajudou-me numa outra situação que eu já vivi em Braga, portanto na zona das enguardas, eram pessoas que eram mais novas do que eu, essencialmente com uns seus 20 anos. 3 ou 4, eu tinha um computador e tinha um telemóvel, um iPhone e um Macbook. Eu acho que muitos de lá no dia eu passava ali às vezes 4, 5 da manhã. Com um iPhone na mão, ouvir música, a pensar, ah, Braga não é Lisboa, mas pronto. Aliás, eu acho que eles passaram precisamente porque viram o meu telemóvel, porque eu vi que eles estavam a descer, eu olhei, mas pensei, pronto, mais jovens que andam aqui a divertir-se, nem estavam embriagados. Ok, aqui isto é uma fonte de perigo, mas vou-me mostrar já o telemóvel, que é para eles, se têm alguma coisa no pensamento, eu consegui detectar que eles iam fazer alguma coisa, então assim eu vou dizer, mãe, qualquer coisa, mãe, mãezinha aos 24 anos, mas pronto. Acabou por surtir o efeito contrário. Eles agarraram-me, levaram-me para a zona de baixo do cemitério, apontaram-me uma faca. Ora, a situação ainda foi de maior perigo, eu disse, pessoal, tenham calma, portanto, tentei agir da mesma maneira que eles, pessoal, tenham calma, não me façam mal, vocês podem levar aquilo que quiserem. E eu pensei, tu não vais aqui demonstrar-me, senão você tem que ter o poder sobre, deixe-te demonstrar aqui a racionalidade, portanto, eu acho que até tinha, já não sei se tinha 20 ou 30 euros na carteira, e eles pegaram o nome naquilo e queriam levar, e levaram efetivamente, mas devava-se o dinheiro, e eu não queria o dinheiro, mas também eram menos. Só que eu tinha o PC com os apontamentos, com os trabalhos que eu queria apresentar outra vez, e tinha o iPhone, e tinha uma faca apontada aqui ao botão, mano, que eu disse, vamos lá resolver aqui a situação, eu estou a estudar no mestrado, eu quero entregar o trabalho, em função do conhecimento que eu atualizei pela experiência, raciocinei, e então eu disse, sim, olha, vocês levem o dinheiro, mas o que é para vocês? Olha, primeiro já, eu já sou de direito, fui logo a questão, pronto, também me dá ajeito de dizer que eu sou de direito. Primeiro, olha, eu sou de direito, depois vamos tentar aqui a resolver as coisas, vocês não precisam me mandar aqui apontar a faca, e eles estavam já, uns podem dizer, este cara está a negociar conosco, eles estavam assim, curiosamente, olha, deixaram-me um PC, porque um deles disse, é, mas vale estar quieto, vamos evitar aqui problemas, nós queríamos aqui lançar o possível, não sei o quê, deram-me um soco, eu fiquei aqui com duas ou três marcas na zona do abdómen, e pronto, foram-se embora. Não foi muito inteligente, eu toquei uma faca apontada e começaram a negociar com a salta antes, mas pronto, surtiu e feito. Oito, o que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? E aquilo que diferencia os seres humanos dos animais, é que os seres humanos, às vezes, conseguem se aperceber os seus próprios instintos e conseguem controlar os animais, não é bem assim. Mas os animais também, de experiências recentes, têm mostrado que eles também nutrem de alguma razão e conseguem fazer uma associação de ideias. Por exemplo, o nutrito estava a falar até com um café, lá está, com o presidente social da inteligência, com um colega de história que me teve a dizer. E eu disse, olha, eu vou fazer um podcast sobre a inteligência. Ele disse-me, olha, tem atenção que a inteligência dos seres humanos, por exemplo, quando estava a equipará-la com os animais, eles, por exemplo, quando querem caçar uma presa, eles analisam a forma de o fazer. E ele contou-me uma situação que eu achei bastante curiosa e lhe agradeço aqui ao Pedro, já dito já o nome dele, ele ter-me falado disto, porque ele dizia-me que imaginemos um guião que, na altura, percebeu-se que, de acordo com a sua experiência, as estratégias que ele estava a usar em termos de localização para caçar as presas não eram as mais adequadas. E aquilo era uma zona turística. O guia turístico começou-se a perceber o que o guião fazia. Então ele começou-se a perceber que os animais, as presas, neste caso, aproximavam-se mais dos jips. E ele metia-se debaixo dos jips para tentar atacar as presas. Porquê? Porque, supostamente, era onde estavam os seres humanos, as pessoas queridas que não lhe faziam mal. E ele raciocinou. Porventura, aquele lugar era mais adequado para ele atingir o seu objetivo. O que é que isto revela? Porque eles conseguem raciocinar. Eu acho que os animais raciocinam. A distinção não é da natureza. Os animais agem mais de acordo com os instintos. Não conseguem controlar tanto esses instintos. Eu acho que é isto que distingue o ser humano dos animais. Nove. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Se me perguntam o que é que é uma contribuição inata e o que é que é uma contribuição adquirida, então eu vou dizer, a primeira são aquelas que são nossas, do nosso ser, do ser humano, são topomófricas, são características do ser humano. As segundas são aquelas que nós adquirimos em função da experiência. São aquelas que nós vamos aprendendo ao longo da vida e em função da forma como alteramos o nosso pensamento. Pois, dentro desta contribuição inata, que lá está aqui a nossa, nós temos também que considerar os atos reflexos ou os atos automáticos. E estes atos reflexos ou os atos automáticos podem, de certa forma, ser considerados. uns com contribuição inata e dentro dos atos que são reflexos. Podem já ser adquiridos. E eu gostava de dar aqui dois exemplos. Suponhamos que estamos a conduzir e temos a janela, portanto, o vidro da posição do condutor aberto. Sabemos que temos que cumprir os designos e estamos, supostamente, em atenção à estrada. Portanto, tentamos ter um campo de visão mais abrangente possível, mas não estamos com atenção, nem pensamos que é na hipótese de um inseto, por exemplo, uma abelha, entrar pela janela e picarmos na cabeça. Não existem sinais objetivos de perigo. Se não existem, nós não nos cognoscemos. Nós podemos ter um comportamento de virar o volante, em bater no condutor que circula em sentido contrário e causar-lhe a morte. As pessoas do direito penal clássico, que não atentam à neurociência, devem dizer. Pois, mas de qualquer das formas, a pessoa tinha que estar atenta ao ato de condução. E se o ato de condução carreta riscos, a imputação não é em parte segundo os riscos, mas ela deveria ter agido com mais cuidado. Ou seja, e eu pergunto, até a pessoa não pode circular com a janela aberta. Então, mas o que é isto? Vamos dizer que a ação, a ação, não é livre, não existe aqui o livre-arbítrio. Não sendo livre-arbítrio, é este ato de reflexo. Não com substância sequer uma ação jurídica penalmente relevante, mas não. A doutrina clássica vem nos dizer que aquela ação jurídica penalmente relevante e que há uma omissão no ato em que, neste caso é por ação, nem é uma omissão, a pessoa vira o volante, embate no vínculo, circula em sentido contrário e causa a morte à pessoa. Este ato reflexo não é uma ação jurídica penalmente relevante, não é controlado pela vontade e resulta daqueles que são os nossos instintos. Ora, nós sentimos a dor, nós temos um instinto. Nós não refletimos sobre a possibilidade de sermos picado por uma abelha, de sentirmos a dor e, na sequência, de causarmos a morte de outra pessoa. Não há reflexão. Mas existe um outro exemplo que eu gostava de dar, respeito a estes atos reflexivos que podem ser inatos. Há determinados atos reflexos que podem substanciar ações jurídica penalmente relevantes. Eu estou a passar numa zona onde as crianças costumam jogar futebol, que estão constantemente a mandar a bola para fora do rim, no campo de futebol, ou até que eu passo lá a vez e dou conta de que aquela zona da baliza tem lá um furo na rede onde a bola pode passar e bater na cabeça. Eu já passei ali várias vezes, mas nunca me tinha acontecido levar com a bola na cabeça. Se eu passo ali a primeira vez, se eu sei que as crianças estão ali a jogar e penso, ok, é que estas crianças estão aqui a passar. Não há sinais, objetivos de perigo, estes sinais não são cognitivos da minha pessoa. Naquele momento concreto não estamos a falar aqui da ação jurídica penalmente relevante. Mas eu naquele momento não tenho consciência de que a bola me pode bater na cabeça. Portanto, eu só penso que levei com a bola na cabeça, depois eu já tenho levado com ela. Mas se eu voltar ali a passar e a bola me voltar a bater, eu já devia pelo menos saber, não naquele momento em concreto, portanto, eu não sabia, mas eu já devia saber que isto se há aquele perigo. E então, o ato profissivo já acaba por ser uma contribuição adquirida. 10. Qual é a importância do corpo? Acho que os 5 sentidos são aquilo que nos permite captar, armazenar, a informação do meio ambiente circundante. Sem os 5 sentidos, nós se calhar não somos ninguém e não conseguimos ser inteligentes. E é esta a importância do corpo. Talvez, em termos de experiência, isso já é colocado em causa, porque nós podemos perder um sentido e ficarmos, portanto, e evoluirmos noutro, mas se calhar não é a mesma coisa, porque não sentimos, ou, por exemplo, perdemos a visão que está com nós. Nós podemos dizer, vamos ter melhor tacto, mas não vemos. Continuamos sem ver. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Eu, e aqui não vou referir o nome completo, mas eu gosto muito, tenho mesmo um grande apreço e uma estima pelo contributo que colegas meus têm tido no desenvolvimento e na minha aprendizagem. Aqui gostava de agradecer à Maria, ao Pedro, que são professores de História, que não dava importância à História, mas agora percebi que é importante perceber o passado para no presente, em função do conhecimento que outra nos transmitiu, que nós não conhecemos, projetarmos no futuro melhores as nossas ações. E o convida com os engenheiros. Eu, por acaso, acho que gostava que fosse criada uma nova disciplina em Direito, que é a Engenharia do Direito. Eu acho que eles, este tipo de inteligência se traduz na máxima de software, aquela questão de eu só sei que nada sei e o facto de saber disso, já estou em vantagem, ou coloca-me em vantagem, sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Eles agem com cautela e têm autoconsciência daquilo que sabem, daquilo que não sabem. Ou seja, eles sabem também quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Eles sabem, por exemplo, que no Direito Penal não se metem comigo. Como é que conseguimos perceber? Eu tenho que dizer isto? É verdade, eu não posso mentir. Como é que nós conseguimos perceber se o outro lado é inteligente? O outro lado é inteligente quando sabe que provavelmente o seu cliente está a violar a lei, mas em vez de tentar mentir, tenta pugnar. Nós não estamos a violar a lei, nós não estamos a contornar. Arranjamos um mecanismo para nós escolhermos o outro lado. Até assim, nesse sentido, ou seja, como é que eu posso fazer isto dentro da lei? Por exemplo, em Direito Fiscal, como é que eu posso fazer isto dentro da lei? Para não estar aqui a cometer um crime fiscal, ou invasão fiscal? E fazendo esta pergunta, nós estamos a, em função das nossas circunstâncias, claro, nós estamos a provocar nele uma certa inquietação. E vamos ver aí se ele tem capacidade para raciocinar dentro da lei qual é a forma que, periodicamente, não é mais lícita, mas que pode ser enquadrada de outra maneira. Lá está, às vezes os seus também nos dão jeito, não é? Se depende. Pode fazer, contornar a lei para aquilo que será ilícito, mas depois pode-se tornar lícito. Só será inteligente o advogado, que perante atrocidades consegue, por exemplo, e isto passou-se, a defender algo como a tua, o próprio pai, ou a própria mãe, e fazer com que um homicídio que seja qualificado, que seja atenuado, porque vamos alegar circunstâncias psicóticas, comportamentos psicóticos, chamamos alguém lá de fora e pronto. Tipo, bem, essas coisas não tenho estômago e isto demonstra que talvez eu não tenha a inteligência para ser advogado, porque eu preciso ter-me estômago para tornar uma coisa que é ilícita, que é muito grave, que corresponde ao ilícito pendor criminal e que tem associado uma pena, claro, se provaram que eu matei o meu pai ou a minha mãe, claro que eu vou ter que ir para a cadeia, mas é bom um advogado que não torna lícito esse comportamento, mas que o contorna e que arranja ali circunstâncias atuantes ou agravantes para tornar menos ilícito. Doze. Qual humano mais inteligente que conhece? Não sei se querem que eu diga efetivamente uma pessoa que eu conheça, simplesmente direto, lá está, as palavras são policémicas. O conhecer, eu não conheço as pessoas que eu acho mais inteligentes. Primeiro é o Leonardo da Vinci, porque revela um saber extremamente polímetro, se calhar a pessoa mais polímetro é que eu tenho o conhecimento que tenha existido. Depois, considero o Stephen Hawking como das pessoas mais inteligentes. Revela o tipo de inteligência que eu mais gosto e acho que o faz de uma maneira fê-lo, porque já não existe um tipo de inteligência existencial que eu acho que é inigualável. Eu acho que ele também tem uma inteligência interpessoal e inteligência interpessoal também tem a ver com a capacidade de nós sabermos brincar com aquele que é a nossa inteligência, com aquela que é a nossa capacidade de sabermos adaptar às várias circunstâncias, sabemos que podemos ultrapassar as nossas dificuldades. Por exemplo, uma vez acho que, já não sei, acho que foi numa entrevista com o John Oliver da HBO, ele na teoria tudo dizia que também existem universos paralelos que são infinitos. E o John Oliver vira-se para ele e diz, então em algum desses universos é possível eu conceber a existência de eu enquanto pessoa e eu ser mais inteligente que o senhor. E ele, de uma maneira sarcástica, diz o seguinte, que eu acho que é muito importante e revela a modéstia dele e a capacidade que ele tem de se relacionar com as pessoas. E ele diz o seguinte, é possível perfeitamente existir um universo onde você seja mais inteligente do que eu, mas também é possível existir um universo onde você tenha piada. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Nós não podemos falar de inteligência, não podemos sair daqui e falar aqui de inteligência sem dizer qual é o papel que o cérebro tem na formação da inteligência. O cérebro de humano diferencia-se, é único e é singular. Aliás, eu acho que são estas as características que nos permitem passar do cérebro reptiliano, onde nós somos uma espécie de, reagimos de acordo com os instintos, apesar de os podermos controlar, para o cérebro pensante, se é assim que podemos chamar. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? O dormir e fazer exercício físico e alimentar-me bem são condições essenciais para nós melhorarmos a nossa inteligência. Curiosamente, acho que também para aumentarmos a nossa inteligência também podíamos meditar um bocadinho, para sabermos controlar melhor, fazer reiki, yoga, coisas assim, para nós conseguirmos controlar as nossas emoções. E depois lá está esta inteligência que eu tenho vindo a falar, que é a inteligência socialite, de se socializar de uma maneira construtiva. Eu sou, eu costumo dizer, eu não sou produto do meu currículo vitae, eu sou produto das interações. Também sou, mas mais importante do que isso, eu sou produto do apoio intelectual que os meus amigos me deram. Usei esta questão social, não para ter conversas supérfluas, mas para aprender a falar sobre assuntos que podem ser importantes e podem marcar pela diferença. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Desde logo é uma questão de nomenclatura. Tentarmos vender uma ideia que pode não corresponder à realidade. Imular o cérebro humano quando o cérebro é diferente de pessoa para pessoa, quando não sabemos como é que ele funciona, mesmo nas crianças. 16. Impacto positivo da inteligência artificial? Eu acho que as pessoas tendem a olhar muito para os aspectos negativos da inteligência artificial, designadamente, aqui falou do grande temor do desemprego tecnológico. Mas eu aqui, mais uma vez, acompanho o pensamento do professor Paulo Novaes e do professor Pedro Miguel Freitas, e eles dizem que devemos perspectivar esta quarta revolução industrial, portanto que está relacionada, efetivamente, com a introdução no mercado destes mecanismos inteligentes. Devemos perspectivar, no caso do desemprego tecnológico em especial, a inteligência sintética como uma ferramenta simples e uma força inevitável. Uma expressão, mais uma vez, que eles utilizam. A inteligência artificial deve ser perspectivada como um bicho-papão, que nos vai tirar do emprego, mas sem permitir-nos evoluir enquanto espécie humana. Criar novas profissões, a dilover as nossas competências, dilover as nossas capacidades. Numa perspectiva de impacto positivo que a inteligência artificial pode ter, pronto, ela vai ser benéfica que é em termos ambientais, no nível da banca, dos mercados financeiros, na circulação inteligente, também na prevenção de criminalidade e dentro daquilo que ela nos pode substituir. Nós temos que tentar reinventar-nos. Quando nós ficamos sem emprego, nós vamos dizer então eu não vou trabalhar mais se eu fiquei sem emprego. Não, nós ficamos sem emprego e procuraram outro. Não digo necessariamente na nossa área quantas pessoas de direito estão a trabalhar atrás de uma caixa de supermercado. Eu não estou a dizer que isso deva acontecer, mas eu estou a dizer que devemos procurar, talvez dentro da nossa área, uma maneira de complementar os dois tipos de inteligência. Nós podemos reinventar-nos, podemos adaptar-nos e é isso que faz nós os adversos seres inteligentes. E é o impacto positivo da inteligência artificial, é potenciar a nossa inteligência. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. A inteligência artificial, neste momento, já há propostas da Comissão Europeia para os vários governamentos jurídicos, legislar relativamente à fixação de uma pessoa eletrónica. Só que esta pessoa não tem direitos e não tem deveres. E quando o processo de tomada de decisão, que pode ser desastroso e que pode matar ou colocar em causa a integridade física, neste caso de agentes humanos, ou surtir-lhes efeitos naquela que é a sua liberdade de atuação, nomeadamente, por exemplo, quando estamos a ceder ao crédito, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer uma transferência do processo decisório do ser humano para a própria máquina. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Nós, a humanidade e as máquinas, vamos nos tornar melhores pessoas se convivermos de uma maneira minimamente harmoniosa. E é isso que eu acho que é o mundo de 2050. Os engenheiros devem ajudar, devem procurar informação das pessoas da filosofia e nós devemos ajudá-los. Da filosofia ou do direito, nós devemos ajudá-los e eles devem-nos ajudar. A que, em conjunto, consigamos construir uma sociedade onde os agentes humanos, os agentes animais, os objetos e os agentes de software, consigam conviver harmoniosamente. 19. O que têm os humanos para além da inteligência. Os humanos têm consciência, conseguem ter consciência da sua própria consciência, de que o que é correto, aquilo não é correto fazer. A questão da benevolência, a capacidade de compreendermos a posição dos outros. Se estivéssemos na mesma situação que eles, talvez, atuássemos da mesma forma. Portanto, perdoamos, temos a competência para perdoar. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Comecem a preparar-se para gastar muito dinheiro no oftalmologista, porque vão passar muito tempo. Os digital natives vão começar, desde logo, a mexer no telemóvel, a programar na primária. Vão aprender desde logo. Eu creio mesmo que o futuro vai ser as pessoas começarem a aprender Python, para se começarem a preparar, a viverem no mundo onde vão ter que conviver constantemente com a tecnologia. Gostava de deixar-nos aqui também uma mensagem, para não deixarem de viver com outras pessoas e não andarem só nas mensagens, conviverem com elas. Porque é importante nós convivermos e lidarmos com a natureza. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Sejam mais polímatos. Eu também não percebi nada de matemática. É importante sabermos coisas outras áreas. E assim vai ver que, se calhar, aquelas coisas que algumas pessoas vão dizer que são idiotas, se calhar faz algum sentido. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Qual é o contributo que a neurociência pode ter para uma inteligência sintética, que não se resume a tentar imular integralmente o funcionamento do cérebro humano? Já vimos que, se calhar, é muito difícil, porque ele é singular. Me pareceu sempre haver mais genial concentração na criança que brinca do que no sábio. Agostinho da Silva. Terminem as perguntas. Muito obrigado. 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 Obrigado.